Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 13 de janeiro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Gustavo e Dulce chegam na casa de Fátima. Verônica chega pronta, mas Dulce diz que prefere almoçar lá mesmo com todo mundo junto. Flávio diz que Aide precisa pedir desculpa para Noêmia, pois ela é a única chance dele saírem do buraco, e dela conseguir um cargo para ele na empresa de Gustavo. Rosana diz para Francioui, que não vai mais competir. A madre superiora comunica às irmãs que Cecília vai voltar a dar aulas no internato. Fabiana sugere fazer uma festa e madre, autoriza uma pequena comemoração pela volta de Dulce. Francioui se veste com roupa de Rosana e assume o triciclo para o desfile. Em Nova York, nos Estados Unidos, Nicole decide telefonar após muito tempo para a mãe, Aidei, no Brasil. Nicole conta para a mãe que está vivendo bem, encontrou o homem dos sonhos, que possui mais dinheiro que Gustavo, além de ser tão velho, que está prestes a casar. Nicole conta que vai voltar para Doce Horizonte após estar viúva, milionária e decidida se vingar, inclusive de Flávio. No concurso, Francioui samba aos gritos de já ganhou. Francioui vence o concurso. Mais tarde, a mulher tira uma selfie no sofá da família Lários, quando todos chegam. Dulce Maria encontra a mãe em seus sonhos, e decide dar uma vacina nela para que não suma. Fátima diz para Cecília, que ela precisa tomar coragem para se declarar. Neste exato momento chega Fátima, que pede desculpa por ter escutado, mas questiona quem precisa, se declarar, pois ela está na mesma situação. Nos sonhos, Dulce leva sua amiga, Ana Julia, para conhecer Tereza. Mais tarde, Dulce Maria chega no internato, e é recebida com aplausos, e uma apresentação musical para carinha de anjo. Em seguida, Cecília chega ao colégio, pela primeira vez, sem o hábito. Aidei vai atrás de Peixoto para pedir uma investigação. Aidei pede para que o delegado Peixoto verifique a ficha de Noemi Amedeiros. Enquanto isso, na Recafé, Noemi participa da reunião de negócios com Gustavo e Cristóvão. A empresária também dá em cima dos dois. Frida e Bárbara acham que Dulce Maria fingiu ter ficado sem andar. Inácio conversa com Pascual, e diz que acha, que seu casamento está em crise. Diana chora sozinha. Cecília chega na casa de Diana, e ao se deparar com ela triste lhe dá um abraço. Diana conta que Inácio disse, que Miguel está atrapalhando a vida financeira da família, e que está muito abalada com essa afirmação. Rosana recebe flores de Peixoto. Estefânia e Vitor planejam detalhes do casamento. Diana diz para Cecília, que vai procurar um segundo emprego, para completar a renda de casa. Frida e Bárbara armam um plano, para assustar Dulce Maria ao dizer, que há fantasmas no internato. Juju estranha que Luciano esteja espalhando o que virou seu amigo. A ideia alerta Flavio que Nicole vai voltar, e se vingar dele, mas Flavio não acredita. Fabiana vai até a casa de Diana, para levar Dulce Maria, para conversar com os meninos. A carinha de anjo pergunta para os amigos, se eles acreditam em fantasmas. Todos dizem que não. Miguel revela que já foi um fantasma ao colocar um lençol branco sobre ele. Dulce percebe então que querem lhe assustar, e pede para Miguel lhe ajudar a dar o troco. Silvestre fica chateado ao saber, que todos sabiam do concurso vencido por Francioui, menos ele.